Vim molhar as plantas. Aqui sempre choca uma rolinha, só que os fiote é tão grande, eu não vi eles partirem, até que eu ouvi um barulhinho aqui, ó. Ei, neném, pode ficar tranquilo aí, tá? Vou molhar as plantinhas. E antes disso eu vou te pôr ali pra cima pra você não ficar com frio. Beleza? Uma pena que não deu pra vocês acompanhar aí o crescimento. Mas tá ali. Vou terminar por aqui. Bom, eu interferi só porque eu vou molhar muito aqui. Aí eu peguei ele, porque ele tava muito no canto. Né? Só por isso. Ali que se eu matei um, o mesmo quadro tá bem, ó. Agora eu vou encerrar mesmo. Deixa eu ver se eu pego um close mais de perto dele. Falou, neném. Até. Até.